Emy Martan, cama, mesa e banho pra você diretamente da fábrica. E essa semana com novidade pra começar com a minha interlocutora, que essa semana é a Mariângela. Exato, Paula. Você é diretora da Emy Martan. Diretora da Emy Martan. Conhecida aqui dentro da loja como a Martanzinha. Você tem assim a mesma força de dar desconto, de fazer promoção, igual a Marilena? Eu tenho a mesma força de desenvolver produtos pra dar ao cliente o melhor preço do mercado. Você vai gostar. Vamos começar aqui com o festival de... Travesseiros. Nós estamos com uma campanha inédita. Promoção de pluma de ganso importada da Alemanha. Quem quiser, edredom, casal, solteiro, ou mesmo o nosso travesseiro, que é a vedete dessa semana que nós desenvolvemos. Promoção só até domingo. Só até domingo. Este travesseiro, pena e pluma, R$ 19,90 à vista. Esse preço não existe no mercado, um produto com esta qualidade. R$ 19,90 o preço à vista. Nós fizemos, Paulo, um produto, um travesseiro a R$ 19,90, por isso que eu estou aqui. Antialérgico. Antialérgico, porque ele recebe um processo antimicrobial. Legal. E se você quiser, você vai encontrar aqui o edredom, num precinho bem pequeno também. De casal e solteiro, agora, Paulo, tem pessoas que preferem o edredom tradicional. Então... Nós também temos, a R$ 29,60, o travesseiro, o edredom fofão, exportação, versão solteiro. Quanto? R$ 29,60 a vista. É verdade, esse preço, senhora? É verdade. Eu assino embaixo, minha amiga, em Martã, é o máximo em cama, mês e banho. Nós vamos assessoria para você que está fazendo enxoval, você que está decorando a sua casa, você que precisa de medidas especiais. E produtos antialérgicos. E produtos absolutamente antialérgicos. O melhor negócio em cama, mês e banho. Não pesquise, vem para cá. E Martã, direto da fábrica para você, tem no Shopping Metrópole em São Bernardo, no Center Norte, no Morumbi, no Anália Franco, no Tatuapé Mais, Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia e Rebouças. Aberto! Domingo! Domingo! Vem.